Com a sua falta de apresentação! A alegria já está no ar O balão já vai sumir Deixa ele anunciar Na chegada dos preferidos do Jardim Eu vou te ver com a alegria A alegria já está no ar O balão já vai sumir Deixa ele anunciar Na chegada dos preferidos do Jardim Eu vou te ver com a alegria Deixa ele anunciar 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 É a maneira que a rede chegou É como a fé É o que me se faz no seu chutebol Sabe o coração Se não derrubar essa traição É como a vida É o lugar que não existe É o coração pequena É o lugar que não existe A CIDADE NO BRASIL 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 E DOIS COLEDiben A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CARRITV A creates kuno A CIDADE NO BRASIL A PASIL A CIDADE NO BRASIL A 못ra até A CIDADE NO BRASIL E R GP Sinta A CIDADE NO BRASIL Vem a please, é só puchar a lá de dedo . . Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.